Música Oi gente, tudo bem? Aqui é a Liana Nesmi E eu vou estar iniciando hoje uma série de vídeos a respeito de cabelo longo Sei que teve essa moda aí do cabelo médio, eu já participei dessa moda também Cabelo curto, eu acho super legal Mas eu também sei que tem meninas que gostam do cabelo mais longo, acham mais legal E eu vou falar como é que eu tenho feito pra deixar meu cabelo grande Eu, desde que eu aprendi a cortar meu cabelo, eu viciei em cortar cabelo Em 2014, mais ou menos, eu aprendi a cortar meu cabelo sozinha Na internet mesmo, fui vendo mais dicas Aí gente, eu viciei Todo final de semana eu queria cortar meu cabelo Aí, o jeito que eu cortava era repicado, né? Então ele continuava grande, só que ele ficava cada vez mais repicado Aí teve um dia, foi em dezembro de 2015, que eu decidi cortar ele mais curto Ele já tava repicado mesmo, aí eu pensei, ah não, vamos tirar comprimento dele A aula de como cortar o cabelo Eu parti ele ao meio Não vou partir direitinho agora não, mas só pra ilustrar mesmo Aí coloquei assim pra frente Ah, quer saber? Eu vou cortar ele bem aqui E fui e cortei, né? Aí ele ficou, foi a época mais curta do meu cabelo E eu fiquei um pouco insatisfeita com o resultado Tipo, ficou um corte bonito Eu posso até disponibilizar pra vocês uma foto de mim com cabelo curto, né? Mas eu não sei, eu sempre tive cabelo longo, aí eu estranhei um pouco E eu, ah não, gente, vou deixar crescer E eu também, gente, cortava meu cabelo, a franja também, o tempo inteiro, né? E quando eu parei pra ver, minha franja tava ficando aqui assim já Cacheado, cabelo, com a franja lisa, bem aqui assim E eu não tava gostando Eu, não, gente Minha mãe me proibiu de cortar a franja, por isso que ela agora tá grande Porque eu também amava cortar a franja Mas enfim Pensando em deixar o cabelo crescer Eu resolvi não cortar ele mais Esse é o primeiro passo pra quem quer deixar o cabelo crescer Gente, não corte Eu sei que as pessoas sugerem, os cabeleireiros As pessoas mesmo falam Ah, mas você tem que cortar de dois em dois meses pra crescer saudável e tal Olha, mas se eu sou o cabelo natural Pode ir deixando ele crescer mesmo Não precisa cortar de dois em dois meses Porque assim ele vai crescer mais rápido É o que eu tenho feito no meu Meu cabelo, ele não tem química, né? Hoje ele tá com chapinha Ele é cacheado Mas Assim, se você não corta Durante um bom período de tempo Ele vai crescer muito mais rápido Em outubro do ano passado Ele tava aqui assim, mais ou menos E agora ele já tá Bem grandão Tá vendo? Então, primeira dica Não corte Mas tipo, você não vai cortar pra sempre? Não Você coloca um Um prazo Entendeu? Até o final desse ano Não vou cortar meu cabelo Então ele deve crescer mais pelo menos um palmo Eu acredito Coloca uma meta Pra você Por exemplo Você vê o tamanho que você quer que o seu cabelo cresça O tanto que ele cresça E você estima em alguns meses Pra você não cortar Você vai ver o quanto que ele vai crescer Então, ó Vocês olhem, ó Agora não E a segunda dica que eu tenho Gente, isso não é um vídeo promocional Tá? Mas realmente eu tenho usado esse shampoo Da Salon Line O SOS Bomba de Vitaminas Por quê? Eu sempre tive o cabelo grande Mas ele sempre caiu muito Sabe? Eu ficava puxando assim o meu cabelo Aí já saiam os fios Assim, né? Na escola Minhas colegas ficavam tirando os fios de cabelo do meu casaco Então é importante que você fortaleça ele No caso, eu tô usando esse shampoo Tem sido legal pra fortalecer ele Apesar de que, assim Como ele já tá crescendo muito Assim Por eu não cortar Eu não sei se O shampoo me ajudou a crescer o cabelo Mas tá fortificando um pouco Tá caindo menos o meu cabelo Então, fortalece o seu cabelo Pode ser com esse produto Pode ser com outra coisa Uma receita caseira É importante que você cuide dele E você tem que ter paciência, gente Às vezes vai dar vontade de você cortar o cabelo bem aqui Eu direto tenho essa vontade Mas se você quer o cabelo grande Tem que ser, ó, forte Porque é um processo que demora um pouco Mas, gente, vale muito a pena Eu tô amando meu cabelo grande E eu tenho certeza que você também vai gostar do seu cabelo grande Então é isso Se você tem mais alguma dúvida Alguma coisa a respeito de cabelo longo Comente Eu vou estar respondendo Como é que eu cuido do meu cabelo, né O meu cabelo, ele é tipo 2 Se ele é ondulado Então se você também tem cabelo tipo 2 Se quiser umas dicas de finalização Sei lá, penteado Coloca aí nos comentários Dê um só joinha Se foi legal o vídeo Então é isso Se você também quiser acompanhar novos vídeos sobre cabelo longo Se inscreva E é isso Tchau Tchau